Fala aí galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Certo? Então vamos lá, começar a nossa resenha, vamos falar um pouco sobre isso daí. Mercado da bola, acho que é um ponto aí que todo mundo tá muito ansioso, tá meio devagar essa janela pro São Paulo, né? Mas a gente sabe, tem questões financeiras, tem um monte de coisas aí. E o nome da vez é um nome muito novo, inédito, né, Chacon? Tiago Mendes, já ouviu falar? De novo, mano, de novo. Não aguenta mais o Tiago Mendes. A gente flagrou com o Felipe Oliveira, o Felipe é o nosso repórter, ele fica de campana lá no CT às vezes. Aí ele falou assim, mano, o Paulo Pitombeiras acabou de entrar aqui no CT, empresário do Tiago Mendes. Aí desmentiram, não, ele tá na Europa, não é ele não. Depois confirmaram, puta, era ali mesmo, né? E aí ele foi lá. E dizem que esse papo voltou à tona novamente, porque o Tiago Mendes ali tava esperando uma liberação do Al-Rayam pra poder vir pro São Paulo. E os caras estavam pedindo inicialmente absurdos 6, 7 milhões de euros. Achei pouco. Achei pouco pelo Tiago Mendes. Só isso. Quase nada, pouquinho. Você não tem aí, pô. Pede pro Senna no Pix um empréstimo aí do São Paulo e tá tudo resolvido. Fácil, fácil, né? Só faço a vista, né? E aí ficamos nesse impasse e nada de ver o Tiago Mendes. Aí o São Paulo anunciou o Marcos Antônio, né? Mas tem o Tiago Mendes. Chacon, começando com você aí. Comigo. É um assunto velho, novo, mas requentou, né? Essa coisa do Tiago aí. O que você acha? Tá aparecendo aquela marmita que você esqueceu de comer na segunda, tá na quarta ainda, né? Aí você vai esquentar. Putz, tá bom, vambora, né? É o que tem pra hoje. O Tiago Mendes, ele é um jogador, mais uma vez, importante. Mas eu quero muito o fim dessa novela rápida pra que ele possa voltar ao Brasil. Pegar ritmo de jogo é importante também, porque os jogos da Libertadores já estão por aí. Além do prazo de inscrição pra Libertadores pra fase de oitava de final. Porque senão só vai conseguir pras quartas se o São Paulo passar. Espera, né? A gente espera que sim. Mas, não, a gente não pode contar, né? Tem o termo lá do ovo e da galinha, mas eu não vou falar aqui, né? Pelo horário ainda não dá, né? Mas é isso. Eu acho que tem que ser uma negociação um pouco mais veloz, né? Claro que eu acho que o Arranha já entendeu que se quiser algum negócio vai ter que ceder bastante a questão de grana. Mas não tem como, né? Fica esse blá blá blá, essa enrolada. Eu tô quase sendo da opinião de que tem que buscar um outro plano mais imediato e pegar o Thiago Mendes ali no final do contrato, entendeu? Já aproveitar e planejar pro ano que vem. Seria um jogador importantíssimo pra esse ano já, mas também não pode pagar muito caro não. É, porque em alguns meses ele tá livre, né? Exato. Então, assim, até o Alraia tem que entender isso. Porque senão, pô, aí fica complicado fazer qualquer negociação. Então, é um bom jogador? Claro que sim. Mas também não vou tratar como, sabe, messias do São Paulo. Nossa, chegou, vai transformar o São Paulo na melhor equipe da América. Não é assim. Acho que é um jogador que pode agregar, mas que existe aí uma dificuldade tremenda aí, graças aos nossos amigos do Alraia, que precisam ser um pouco mais compreensivos com o momento que vive o São Paulo. Também a relação ao Alraia com o Thiago Mendes, que já acabou, né? Vamos falar a verdade, só tá cumprindo tabela, esperando sair o divórcio de uma vez. É, humildade pés no chão, né? Agora, olha esse trocadilho que legal. Taticamente falando, você acha que essa chegada do Thiago Mendes, embora ele não seja aquele primeiro volante, que eu acho que é a posição mais carente no time hoje, né? É uma coisa que eu venho falando muito. Eu, na minha opinião, eu acho que assim, o Luiz Gustavo tem jogado bem, mas ele fica muito só ali pra cuidar de toda aquela faixa do campo. Muitas vezes a zaga fica no mano a mano, porque só tem o Luiz Gustavo pra fazer a cabeça diária. Um volante, um segundo volante, que possa recompor mais, como o Alisson fazia, ajudaria. Você acha que o Thiago Mendes seria esse cara? Como é que você vê o Thiago Mendes nesses últimos tempos? Acho que a gente não vê mais ele jogar, né? A lembrança que eu tenho dele, Sérgio, no São Paulo, era de um jogador que era um segundo volante, né? Jogador de chegada à frente, chegava na área, fazia gols e tudo mais. Não é necessariamente essa a ausência que o São Paulo mais sente nesse momento. Como você bem disse, o Luiz Gustavo tem feito bons jogos. Eu até fiz uma reavaliação sobre a minha opinião do Luiz Gustavo. Não achava que ele estava tão bem, mas revi alguns jogos, além do jogo da terça-feira, que ele foi um dos melhores jogadores em campo de São Paulo. E refiz um pouco a minha opinião de críticas ao desempenho do Luiz Gustavo. Ele tem ido bem, mas é um jogador veterano. O São Paulo vive uma sequência aí de... Viverá agora, né? Nos próximas três semanas, uma sequência de três competições diferentes em um curto espaço de tempo. Tem Brasileirão no sábado, tem Copa do Brasil no meio da semana. Depois Brasileirão de novo. Mais adiante começa aí o mata-mata da Libertadores. Eu acho que uma coisa é inegável. Já se perdeu muito tempo, né? Desde que o mercado se abriu ou outros times foram se reforçando antes mesmo que isso acontecesse, né? Você tem vários exemplos de jogadores que chegaram ali e já estavam treinando, trabalhando nas instalações do clube, mas estiveram à disposição depois por uma questão de regularizar ali e da data que era possível colocar esses caras para jogar. Então, São Paulo já está atrás neste sentido. O Bobadilha me parece ser um jogador ainda muito instável, muito jovem, tem um contrato longo. Com o passar do tempo, talvez ele possa ter um desempenho melhor do que ele vem tendo até aqui. E essa posição ao lado do Luiz Gustavo, que se tornou um titular absoluto nessas duas ausências, né? A partir dessas duas ausências, primeiro o Pablo e depois o Alisson, é uma posição carente, né? Essa função ao lado dele. O Marcos Antônio pode ser esse jogador. Tenho muita expectativa para ver ele jogar de fato, né? O que vem da Europa, de informação de quem viu mais de perto, é de que se trata de um jogador de muita qualidade. Eu, particularmente, não conheço. Não vi jogar no Paoc da Grécia, por exemplo. Tão menos na Lásia, onde ele teve um recorte menor de atuações. Então, esse setor ainda continua sendo um setor muito carente. Agora, é um negócio também que vai e vem muito, né? É um jogador em contrato que tem o desejo de jogar no São Paulo, mas a questão dele estar em contrato faz com que a conta não feche com muita facilidade para que ele venha agora, né? O clube que tem os direitos dele, no caso o Alraian, me parece estar certo em dificultar o negócio. Eles têm o direito. Tem um clube querendo contratar. Eu quero aqui o dinheiro que eu acho que o jogador vale. Não estou entrando no mérito se ele vale ou não. Sete milhões de euros. Acho muita grana, aliás. Mas o clube que detém os direitos do jogador, me parece estar fazendo o papel dele, né? Eu tenho um atleta. Vocês querem um atleta? Ok. Pague aqui os sete milhões de euros, que é o que eu estou pedindo, que a gente vai fazer a liberação. Então, acho que o principal dessa história é que São Paulo já perdeu muito tempo e isso pode representar um prejuízo lá na frente. Vamos ver, né? Dentro desses jogos mais decisivos, se isso de fato vai acontecer. Tá aí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo o que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!